As lágrimas não doem, as circunstâncias da vida, eu motivo pra elas caírem Piricado, veleiro king, reibando papoito, cadê a vossa satisfação? Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia Piricado é o embaixador dos defaias, o próprio Anguilembua Se não estudei, não é minha culpa, se sou vagabundo, não tenho culpa Eu não estudei, não tenho culpa, foram tantas consequências Nesse numa bela terra, que destruíram com tanta guerra Gritei, chorei bastante, porque minha premissa vivia triste Eu não sou delinquente, mas sim sou um homem carente Precisando de uma ponte, para poder seguir em frente E pelas pessoas que amo, prometo um patenor forte Não sou rico, sou homem pobre, descendente de camponês Nem sempre tu vês o que vês, não tenho lugar, tive dinheiro Sou simples com uma pata, vivo no avano, rodeado de lixo Quando chove, não é mata-bicho Mas não me dissenço por isso, porque o meu coração ainda bate Sei que o futuro é escuro, mas dele tudo de bom espero O que importa nas pessoas, não são as coisas que têm Mas o que carregam no coração Cantem, Aleluia Não são as coisas que têm, mas o que carregam no coração Todos que vivem pela espada, pela espada morrerão É o beira Baixei a cabeça para os livros, para aquelas que antes dos homens Telero, King, Paporte, defesa, secreta nacional e já faz tempo que vocês consomem Minha realidade é amarga, vida dura, cheia de praga Arroz branco, conambula, valem sempre onde confirma Piripanda, Paporte, não é coincidência neste mundo O destino controla tudo A água pura, até mais não tem peixe Das cinzas surge uma nova vida Polatinamento, caminho e decages Eu fumo o cigarro da minha vida, calunga também Ninguém vos mente e todo homem chora Não se muito é nada pra Deus, então não preferais chorar agora Deleiro, King, Paporte Na casa, mãe, produções Aleluia, irmãos Grita amém Aleluia 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 Reipando o papoio Vocês sabem O mais malandro de todos E esse é o momento de reflexão Observem Vivo calado, oprimido Abandonado, rejeitado Sem ninguém pra me consolar Ou pra entender o meu estado Quero viver sem problema Dia a dia desenvolver tema Pobreza abriu o sistema Vivemos dentro de um esquema Desejo paz e harmonia Quem abraça a sabedoria Ou quem vive na correria A busca de pão de cada dia Assim casa reina alegria Esse som é aleluia Eu sou da gangue de faia É só miséria e sofrimento Mas mesmo assim sambila me cuia É só orar pra não morrer Se não sofrer vamos sofrer E na próxima encarnação veremos quem comanda o poder Isso é prozeito conexão Rala bem que vai para o partido dos peras A turma pira em geral Conta a cabo a Lala Os cientes do fumo Cantar com o Rei Panda e o Delero King É uma grande honra Não só para mim Mas para qualquer cantor do mundo Basta crer Aleluia 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 Aleluia